A maior competição que eu sempre tive não foram com os outros, foram comigo mesmo. Fala pessoal do Farol de Pouso, tudo bem com vocês? Félix aqui iniciando mais um podcast nessa segunda-feira. Um podcast rechado de reviravoltas, com certeza. Comigo aqui está o Conrado e o Guilherme, que a gente já vai bater um papo muito legal, com esse cara espetacular que é representante e é a cara da marca Hangar 33, que é a marca de moda masculina do universo da aviação. E é claro, vamos também lembrar de realizar a Escola de Aviação Civil, que também nos apoia lá do município de Torres. E vamos lá, vamos já começar aqui, dando um salve para a galera aí. Francis Barros, seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, Félix. Eu vou fazer bem internacional essa minha introdução. Bom dia, boa tarde e boa noite, porque eu sei que tem gente no podcast escutando de todos os lugares e em todos os momentos, o que é legal. Então, parabéns para o grupo de vocês e fico muito feliz de estar aqui representando a Hangar, que nós vamos conhecer aí um pouquinho mais ao longo do podcast. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o projeto de vocês e com o que o pessoal está buscando aí, em termos de conhecer mais a aviação. Com certeza, o Francis já entrou no clima, já de cara, a gente brinca assim, que quando o aviador está pronto, o briefing é curto e a gente já está falando a mesma língua. Então, o Conrado hoje está na sessão da Boa Tarde, o Guilherme está na sessão de Bom Dia. Fala aí, Con. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui também, o Francis está em um lugar, cada um em um lugar, e a gente também internacionalmente, cada um num fuso, mas todo mundo conectado do mesmo jeito, através do coração aqui, para a gente fazer uma gravação super fantástica. E hoje é um dia que a gente está com o Francis, e a gente estava aqui fazendo um warm-up, o Francis é já uma marca conhecida, um nome conhecido, e a gente vai ter muita história para ouvir. Hoje, muito mais do que a gente falar, a gente vai ouvir as histórias, querer saber todos os bastidores e tudo o que envolve o nome do Francis Barros. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo muito legal. O Guilherme vai querer entrar já perguntando sobre o DC-3, eu tenho certeza. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também. Para mim, ainda é bom dia, mas eu confesso que eu estava justamente pensando nisso. A hora que eu vi no currículo lá do DC-3, eu falei, ah, é aí que eu entro, porque eu acho que... Eu sempre falo que eu nasci na época errada da aviação. Esses aviões antigos, motor radial, é o que me encanta, é o que faz brilhar o olho. E o DC-3, para mim, quando você olha ele na final, com aquele azão enorme que ele tem, com aquele motor radial, é icônico e acho que é desde criança. Então, tenho certeza que as histórias vão fazer o coração bater mais forte aqui. Então, vamos lá, já tivemos algumas degustações do que o Francis vai poder contar para a gente. Ele atingiu patamares altos na aviação de linha aérea, mas o nosso foco hoje é falar sobre a aviação diversificada e muito profissional na área de acrobacia e demonstração aérea. Vai lá, Francis, conta para a gente um pouco como é que começou isso aí tudo. Bom, eu tenho a humildade de dizer que eu estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E, obviamente, qual que foi o fator da minha parte que contribuiu para que as coisas acontecessem da maneira que aconteceram? Foi a minha dedicação, mas fora isso eu tive, digamos, muita sorte. E eu falo isso porque eu sei que vocês têm um grupo de seguidores e ouvintes que estão começando a carreira e não necessariamente todos aqueles que têm sorte ou azar precisam contar com ela. Então, eu tive esse auxílio, mas eu acho que o fator determinante e fica de incentivo para quem está ouvindo e muitas vezes está com dificuldade e está num momento errado ou num lugar errado, é ter persistência. Continuem que uma hora as coisas mudam. Mas, voltando ao que eu queria dizer, eu tive a felicidade de começar num aeroclube que era uma referência, que era o Aeroclube do Rio Grande do Sul. Eu comecei muito jovem lá, como criança, porque os meus pais, desde cedo, perceberam a minha vocação para aviação. Eu era apaixonado por aviões desde criança. E, se vocês me perguntarem por que, eu não tenho a resposta, assim como eu acho que muitos outros que estão me ouvindo agora devem lembrar que, desde cedo, sempre gostaram de aviões e a gente não sabe muito bem por que, é uma paixão, né? Desde que a gente enxerga o primeiro avião. E meus pais perceberam isso. Eu fiz um concurso muito jovem para o Colégio Militar em Porto Alegre, passei e eles, como um prêmio, um reward, eles acabaram recebendo um panfleto de um curso de aeromodelismo que tinha no Aeroclube e me colocaram lá. Então, de nove anos, eu já comecei a frequentar o Aeroclube. Então, por isso que eu tive a felicidade de, desde jovem, já estar conectado com aviação. E lá era um ambiente extremamente diversificado em termos de aerodesporto. Lá tinha planador, lá tinha acrobacia, lá tinha helicóptero, lá tinha aeromodelismo. Então, eu tive a oportunidade de conhecer essas diferentes modalidades e conhecer pessoas que as praticavam com muito profissionalismo, com alto nível, né? Obviamente, os recursos eram mais limitados naquela época. E hoje em dia nós temos várias facilidades. Mas eu acho que a atitude, talvez esse seja o melhor exemplo que eu tirei e tento levar na minha vida, e fica a sugestão para quem quiser seguir, é o que fez o diferencial. Eles sempre tiveram no Aeroclube uma atitude muito profissional, de alta dedicação, de muito empenho, de foco, de planejamento, de estudo. Então, isso aí, desde sempre, veio na base, para qualquer atividade, mesmo que você quisesse fazer um aeromodelo. Então, esse conceito de segurança de voo, da construção do aeromodelozinho correto, da história da aviação. Nós tínhamos aula sobre história da aviação, sobre Santos Dumont. Foi muito favorável. E tanto é que o superintendente daquele aeroclube, que é uma pessoa muito querida da minha parte, o Sérgio Fraga Machado, ganhou um prêmio da EAA por esse projeto que ele fez lá no Aeroclube de Iniciação Aeronáutica. Ele começou com um aeromodelismo, mas ele percebeu que era muito mais do que era modelismo. Era uma iniciação aeronáutica àquelas crianças, àqueles adolescentes. Então, ele envelopou aquela coisa, num projeto bacana, que a EAA reconheceu e deu um prêmio para ele em Oshkosh, alguns anos depois. Então, tudo começou por aí. Eu estava no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Já é um começo inspirador, né? Dava, inclusive, para a gente recortar um pedaço desse aqui para fazer o começo. Porque você se colocar numa situação, no começo da carreira, agora falando para os jovens que estão aqui te ouvindo, né, Francis? Que eles vão visualizar isso que tu disse, de ter um planejamento, de ter uma organização, mesmo no ato de você construir um aeromodelo. E quem dirá o que vai acontecer cinco anos na sua carreira, dez anos, vinte anos. E aí, dessa fase lá, como é que foi a evolução desses teus planejamentos? Bom, a evolução foi natural. Então, o que aconteceu? Lá, eu fiz os meus cursos de piloto privado e comecei, na verdade, no planador. Só que eu comecei muito jovem, eu não tinha idade para voar solo, né? E existia um programa, que é uma pena que esse programa tenha se extinguido por diversos fatores. E eu entendo até os fatores da extinção do programa. Mas o fato é que eu acho que, de alguma forma, o sistema brasileiro de aviação civil tinha que conseguir reviver isso, que era o chamado curso de CFI, curso de formação de instrutores. Que era uma espécie de bolsa de estudos, mas não era bem uma bolsa, era um empréstimo, para quem não tinha condições, onde os pilotos selecionados pela instituição, pela escola, acabavam sendo patrocinados a fazerem todos os seus cursos, mas depois retribuíam à escola, dando instrução de voo ao longo de um, dois, três anos, em função dos créditos que eles tinham adquiridos. E isso foi fundamental na minha carreira, porque os meus pais vinham de uma classe média, onde tudo era muito difícil, principalmente nos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. Então, esse programa propiciou com que eu vivesse o Aeroclube intensamente, e consegui fazer os meus cursos, e depois ministrei a instrução de voo, nos primeiros três anos da minha carreira, onde consegui um emprego naquela época, vocês lembram, né? Era muito difícil, a gente voar um Seneca era quase impossível, o cara que era comandante de Seneca, que tinha conseguido sair do Aeroclube e não dava instrução, era hoje voar um 380, na proporção. E aí vocês podem dar risada, né? Talvez quem esteja escutando e achar que eu estou exagerando, mas não era exagero, era assim, não existia emprego na linha L. Foi um hiato que houve aí, e esses hiatos, eles são cíclicos, né? Felizmente, hoje o mercado mudou um pouco, mas com essa pandemia, com essa anomalia que aconteceu aí, a gente vai ver como é que vai ficar o mercado, mas felizmente essa onda de escassez de emprego só aconteceu durante a pandemia, né? Que nós todos, muitos perderam os empregos, a gente viu aí muitos colegas que são excelentes aviadores, muito bem qualificados, desempregados por uma condição que não era nem falha deles, né? Sim. Então, mas antigamente era diferente, não houve pandemia, não tinha. E aí o que aconteceu foi que depois do Aeroclube, depois desses três anos, eu tive a felicidade de voar para a empresa regional, que era da Transbrasil, que chamava Interbrasil, e lá eu consegui também, mais uma vez, a sorte de estar no ambiente certo, na minha concepção, né? E no lugar certo, onde eu tive um fundamento de linha aérea muito sólido, foi a base de conhecimento que eu adquiri depois para voar aviões grandes, com outros standards e outros padrões muito bons. A gente voava o Brasília, o Embraer 120 e Brasília. Sim. E aí dali tudo começou, né? E nesse ato, assim, que tu mencionou ali antes, tu tinha feito a tua formação em acrobacia por estar nessa fase um pouco travada, vamos dizer assim? Exatamente. Na verdade, eu até tive sorte, digamos assim, porque esse período que estava travado foi o período que coincidiu com eu estar dando instrução no Aeroclube. E lá, a acrobacia e mérito, né? Eu acho muito mérito do Sérgio Fraga Machado, por isso eu sempre enfatizo isso aí. Ele voava muito bem a acrobacia lá e foi realmente uma inspiração para mim, para a minha carreira. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele decolando e fazendo um tunô na decolagem, aquilo, pô, eu lembro até hoje, tão forte que foi a experiência, né? E eu falei, quando eu vi aquele avião voando, eu falei, eu quero fazer isso aí, de alguma forma. E aí, aquilo aconteceu naturalmente, né? Acabei fazendo amizade com ele e tentei absorver o máximo do exemplo que ele passou e depois acabei virando um instrutor de acrobacia, porque eu tinha muito interesse em acrobacia, estava sempre na volta, né? Eu lembro, e até faço questão de citar alguns instrutores de acrobacia, além do Machado lá, que eu acho que tem um mérito muito grande na formação da minha carreira, porque acabaram sendo exemplos para mim. Foi o Jason Alves, Ronaldo Vickert, o Gianuca, e alguns, a gente se inspira até nos colegas, né? Carlos Prado, Marcel Moura, que são caras muito bacanas, que a gente viveu isso aí intensamente. Eu vou falar alguns nomes, se eu esquecer de algum nome, eu peço perdão a algum colega meu, mas é tanta gente que acaba interagindo e inspirando a gente a cada dia que muitas vezes a gente esquece. Mas se eu estou esquecendo de alguém, eu peço desculpa já. Ô, Francis, você falou agora sobre inspiração, né? E voltando só um pouquinho no tempo aí, porque eu acho que é uma parte que vale a pena fazer. Eu também, o meu início de carreira na aviação, posso dizer assim, o contato profissional que eu tive na aviação foi através do Aeroclube, através especialmente pela figura do Machado, né? Que era um cara à frente do tempo dele, pioneiro, né? Na, vamos dizer assim, na profissionalização da instrução aérea de treinamento básico, né? De Aeroclube, né? Então, quando você fala que você estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, eu acho muito importante a gente, como você já fez, e a gente falar para as pessoas que existiu um pioneirismo na profissionalização da instrução aérea nessa época, e que o Aeroclube estava muito à frente do tempo, seguindo padrões internacionais e estabelecendo coisas que ninguém via. E até hoje, muitos aeroclubes ainda estão muito atrás dessa evolução que ele trouxe há 25, 30 anos atrás, né? E aquele ambiente profissional, com certeza, ajudou muitas pessoas como você a ver a aviação desde o início como uma coisa séria, assim como as pessoas que não encaravam ou não tinham o espírito da aviação dentro deles, também ajudou eles a sair da aviação mais rápido, né? Perder tempo. Porque era, assim, era profissional, mas também era, tinha cobrança, obviamente. Então, você tinha que trabalhar muito, muito duro, você tinha que estudar, quer dizer, tudo era tudo era cobrado como se fosse uma linha aérea, né? Então, acho que é muito importante a gente ressaltar isso, porque, como você mesmo disse, a gente está vivendo um momento de pandemia, a gente tem falado com bastante gente e batido um papo sobre perspectivas diferentes, e a aviação não é só aviação comercial, né? E hoje o podcast que a gente vai gravar, a gente vai falar isso, né? E uma das linhas da aviação é a linha da instrução, é a linha de aeroclube, e a gente vê ainda muitos aeroclubes que são administrados ainda de forma mais familiar, por pessoas mais velhas de gerações antigas, e o Félix vai falar, mas só para complementar, a gente pode, de uma pessoa nova, uma pessoa que está querendo entrar na aviação, ele pode ser pioneiro também dentro de um aeroclube e ajudar o aeroclube a se profissionalizar, isso é uma função muito importante, é tão importante quanto você ser um comandante seguro numa linha aérea, porque você vai formar pessoas de altíssima qualidade e trazer profissionalismo e ajudar muito a segurança do sistema de aviação através do aeroclube, é o primeiro caminho, né? Então você já tem que começar a tua carreira você sendo um profissional encarando com profissionalismo, né? Eu falei demais, agora o Félix vai efetivamente complementar. Eu queria dar uma picture para quem não conseguiu visualizar a magnitude do que era esse aeroclube quando o Francis estava lá. Quem escutou um pouco alguns episódios atrás aí do Leão, viu eles lá, meninos, né? Com, sei lá, nove, dez, treze anos fazendo as montagens dos aeromodelos que a gente acabou de falar e eu tenho uma conexão muito especial com o DC-3 porque foi um avião que ecoou na minha infância porque o DC-3 voava em Blumenau e depois ele foi para o ARGS nas mãos, né? Dos colegas de vocês lá. E isso, para mim, é um dos maiores exemplos do que foi falado aqui agora, que era um aeroclube que tinha associados e eu não sei muito bem qual que era a instituição, mas que chegou a ter um DC-3 voando com as cores de uma companhia aérea que era ligado e com o símbolo do aeroclube na cauda, sabe? Ou a Tia Connection que o Francis também voou que eram os dois Cap 10 que, para mim, também fez parte da minha formação quando eu estava lá no aeroclube fazendo as minhas horas de voo no outro aeroclube numa outra escola eu lembro de vocês voando. Então, assim, era uma aviação realmente muito à frente do tempo de padrão do exterior que a gente não vê, né, Francis? É, sobre o DC-3 eu vou dar uma palinha, mas fica a sugestão um dia para vocês fazerem o podcast com o Machado que eu acho que daí ele vai ter horas para falar sobre o DC-3. Chama ele, convida ele. Olha aqui, eu estava escrevendo para o Félix aqui, temos que chamar o Machado. Mas isso está na minha lista há muito tempo, cara, mas eu acho que o gancho vai ser a nossa conversa aqui. Então, o Machado se humildemente estiver escutando a gente o convite está aqui e a gente vai ter muita honra de convidar de ter você com a gente com certeza. Ele lançou um livro agora, bem bacana o livro dele. Está bem interessante. Mas aí, conta para a gente como é que era voar tanto na Tia Connection quanto no DC-3. Como é que foram as oportunidades? Vamos lá. O DC-3 eu tenho uma história interessante para contar que eu diria até engraçada que eu acho que o pessoal vai curtir. O DC-3, nós fomos contatados pelo Walter Salles para participar de um filme e esse filme seria sobre a vida do Che Guevara, sobre uma viagem que ele fez que iniciou todo o processo, digamos assim, filosófico da cabeça dele e tal, que foi uma viagem que ele fez de moto pela América do Sul. Diário de motocicleta. Exatamente. E isso aí originou o filme Diários de motocicleta e o Walter Salles contratou o DC-3 para fazer essa viagem. E foram todos os pilotos proprietários do DC-3, amigos que eu tenho muito carinho, além do Machado existiam mais três proprietários, mas eu vou deixar essa história para o Machado contar depois aqui com vocês. Mas o fato é o seguinte, nós fomos a Buenos Aires para simular que nós estávamos em Lima e nós participamos desse filme que chama-se Diários de motocicleta. E a filmagem foi muito bacana, o voo foi muito legal e depois quando o filme foi lançado, a história engraçada que tem é o seguinte, que eu fui assistir o filme e eu queria ver o meu nome nos créditos. Então, quando terminou a sessão que todo mundo levanta, todo mundo querendo ir embora e eu trancando todo mundo no cinema porque eu falei, não, não, eu quero ver o meu nome ali aparecer. Excelente. todo mundo querendo passar e sair. Ninguém entendia porque eu estava trancando todo mundo no cinema, né? E apareceu o teu nome lá? Aparece, aparece, está lá e dos outros pilotos. Quem tiver a paciência de ver o filme e ler os créditos... E por sinal, um filme excelente, muito bem feito, independente da tua ideologia política, filosófica e religiosa, é um filme muito bom, realmente vale muito a pena ver. Mas não precisa ficar esperando, tá? Isso é brincadeira, só eu e eu acho que a minha mãe ficamos no cinema esperando o meu nome, o resto todo mundo levantou e estava bravo que eu estava trancando, então vocês também em casa não precisam ficar esperando, tá? Mas enfim, a viagem foi bacana e o DC-3 obviamente surgiu, eu não era o piloto mais assíduo para voar lá porque nessa época eu já estava voando na linha e eu fazia, nas minhas folgas eu ia lá ajudar, então eu não era do time principal, assim, mas eu lembro até hoje da partida nele, lembro de taxiar, ele tinha um freio modificado que era muito bom, como o Félix falou, esse avião veio de Blumenau e um avião muito dócil, um avião muito gostoso de voar, enfim, eu só tenho coisa boa para falar do DC-3, a notícia boa é que o Brasil, eu não posso dar detalhes, mas o Brasil que já tem um DC-3 mas que é privado, que era esse da Varig que está em manutenção, enfim, eu nunca vi voar, mas vai estar chegando outro DC-3 para o Brasil aí, então não vou dar detalhes, mas tem mais um DC-3 chegando para o Brasil aí. A gente pode, não vamos mudar o spoiler também para concordar com o Francis, mas a gente já está com ele na mira para trazer aqui para conversar sobre o nosso podcast. Pois é, então é outra sugestão aí, mas o DC-3 foi isso, foi um período bacana, eu voava muito com o DC-3, mas como piloto do outro avião, porque sempre que tinha matéria para o DC-3 sair, que o Machado ia voar, ele me chamava para fazer os voos de paquera, para levar o jornalista no avião de fora, então eu tenho, eu acho que mais hora vendo o DC-3 na ala dele do que voando ele, porque era uma briga para quem ia voar ele, todo mundo queria voar, mas todos os voos de fora, para não dizer todos, a maioria deles de foto e que saíram nessas revistas e tal, eu era o piloto do avião paquera, porque nessa época eu voava com o Machado na T-Connection, então era muito natural a proximidade, o Colvara, que era um dos pilotos do DC-3, também eventualmente fazia alguns voos de paquera, mas normalmente o Colvara estava voando no DC-3 com o Machado, então por isso que acabava sempre sobrando para mim o voo paquera. O DC-3, que eu posso falar mais tecnicamente do DC-3, ele tem um motor Pratt & Whitney, 1800, ele tem uns co-flaps que são muito interessantes, que ele tem a posição aberta e fechada e a posição trail, que ele fica mais ou menos solto, ele fica com o fluxo do vento relativo, digamos assim, não é bem solto, mas ele fica em uma posição intermediária relaxada, é um motor radial, como todos conhecem, hoje eu diria que o maior desafio para o DC-3 não é nem a questão operacional de quem vai pilotar ou não, é a questão de manutenção, porque eu dou muito valor a esse aspecto, até porque eu tive avião com motor radial e sempre encarei a manutenção como parte fundamental do processo e hoje eu vejo uma escassez muito grande no mercado de técnicos mecânicos com experiência nesse tipo de aviação, eu não estou diminuindo ninguém da manutenção de hoje ou os novos, mas é que criar essa experiência e ter esse interesse ou até mesmo ter a oportunidade de mexer com esses motores e com essa aviação é muito rara, cada vez mais rara, então cada vez se torna mais raro hoje em dia a gente ter mecânicos de qualidade com experiência capazes de mexer nesses aviões, então a gente tem vários mecânicos bons no Brasil, o contexto é outro, mas infelizmente eles estão se tornando dinossauros e eu acho que inclusive os novos concordam com isso porque é o que eu falei, é uma questão de oportunidade, é claro que fica a sugestão aí até para quem é mecânico novo que a oportunidade é uma coisa que a gente cria também, a gente tem que correr atrás, então se vocês gostam disso, se vocês querem mexer com isso, corram atrás, vamos procurar um lugar onde esse tipo de atividade seja praticado e tentem começar ajudando, enfim, eu acho que esse é o caminho. E o que obviamente encarece muito o custo de você manter um avião desse, além de todos os problemas obviamente de manutenção e segurança, mas o custo de você ter uma escassez de assistência mecânica deve praticamente inviabilizar você operar um avião assim. É, está cada vez mais difícil, até na América que é o berço da aviação, então isso aí até nos Estados Unidos a gente começa a notar os efeitos das dificuldades econômicas que acabam levando às dificuldades técnicas no processo de formação e no processo de geração de mão de obra qualificada, claro que numa escala diferenciada, na América ainda, nos Estados Unidos ainda a aviação tem muito mais campo, tem muito mais oportunidade, mas a gente começa a já notar os efeitos dessa evolução aqui e aí as coisas acabam ficando cada vez mais difíceis, né? Como tu muito bem falou e eu sempre disse isso quem me acompanha e sabe que a aviação ela está diretamente relacionada, mais uma vez, ao fator econômico, então, infelizmente é a grana que acaba fazendo os aviões voarem e isso aí acaba determinando tudo, mas a paixão da gente é o que fica lá, muitas vezes ela esfria por causa do fator econômico, mas quando a coisa esquenta a gente volta a insistir nisso. E, ô Francis, e no Tia Connection tu fez bastante apresentação, eu estava olhando os números aqui, acho que o Francis tem até uma página na Wikipedia, mas eu estava lendo a tua matéria também na revista High, que está muito bem, muito legal, bem escrita, e tu fez mais de 50 apresentações com a Tia Connection? Isso, a Tia Connection no todo, ela teve mais de 100 apresentações e essas 100 apresentações foram divididas, o único piloto que permaneceu durante todo o tempo da Tia Connection foi o Machado, e ela começou, o primeiro parceiro dele foi o Jason Alves, que foi um cara que voou bastante com o Machado, depois veio o Ronaldo Vickard, que também voou bastante, depois o Eric Brandão, que fez algumas, mas fez também, e depois vim eu, eu acabei por estar no Aeroclube e nesse período da instituição, sendo o que, e mesmo depois quando saí do Aeroclube, o que fez mais apresentações com o Machado depois, eu fiz mais de 50 com ele, então, a sintonia era muito grande porque, obviamente, o Machado acabou me criando, né, os meus amigos aí sabem que quando eu era menino era muito chato, eles me odiavam, o Leão queria me bater sempre, eu estava sempre enchendo o saco deles, e acabou que eu, nessa convivência, me aproximei muito do Machado e ele acabou me ensinando muita coisa, e aí acabamos voando, tinha uma sintonia muito grande, a sintonia, quem voa formatura sabe, é tão grande que muitas vezes a gente só olha para a pessoa e já sabe o que a pessoa está pensando ou o que vai fazer, né, os grupos de voo de formatura, de demonstração aérea, os melhores, são os que falam menos, se vocês quiserem uma dica para saber o grau de entonação, de entrosamento, é escutar a foninha deles, se o cara estão falando muito é porque tem coisa errada, falando pouco é porque está tudo ensaiadinho, tudo certinho, todo mundo sabe o que está fazendo. E a minha pergunta, sim, a minha pergunta, curiosidade mesmo sobre isso aí, como é que é a preparação pré-apresentação? como é, porque eu imaginava isso aí, que na hora não tem conversa, é o feeling, é o ensaio, é a sintonia, mas a preparação anterior, como é que é, os bastidores de uma apresentação? Quando eu falo assim não ter fonia também, é claro, não exagere, existem os comandos, todos aqueles breaks, sempre existe um comando do líder, verbal, mas lembrem que antigamente a aviação e o voo de formatura, inclusive na época da Segunda Guerra, não era nem com fonia, eram com sinais, então existia nos primeiros voos, nos primeiros treinamentos de voo de formatura, todos os manuaizinhos antigos eram sinais, não era nem fonia, mas hoje em dia, obviamente, o rádio é uma coisa até do passado, porque hoje a comunicação é via data link, mas o rádio ajudou bastante no voo de formatura e a gente tinha os comandos. a preparação, voltando à tua pergunta, é fundamental, porque toda a rotina do voo, ela já é pré-concebida, então a gente acabava voando no chão, que nem quem acompanha os vídeos da Hangar 33, os meus vídeos, sabe que sempre eles filmam eu fazendo uma dancinha, parece de louco, e não só eu, todo piloto de acrobacia de competição, a gente tem uma turma muito boa aí do CBA, do Comitê Brasileiro de Acrobacia e Competições Aéreas, uma turma jovem aí, muito talentosa que está vindo, esses caras todos, quando vão voar, eles fazem essa dancinha, e essa dancinha, ela é um exercício mental, um planejamento prévio para o que você vai fazer, mais ou menos como na linha aérea o nosso briefing, quando você faz um briefing para decolagem, você está mentalizando o pior cenário e as suas reações para que você já esteja preparado caso elas aconteçam, é a mesma coisa o voo de formatura, então você checa as ameaças, os threats, como é que está o vento hoje, você mitiga para a gente conseguir fazer aquele cruzamento exatamente no ponto central aqui, o vento vai jogar mais para aquele setor, então a gente vai ter que corrigir voando mais tempo para o outro lado, então todas essas coisas são feitas antes, porque depois lá na hora você não tem tempo, então você cumpre só o que está prescrito, obviamente sempre tem uma coisa de última hora que acaba surgindo que você tem que gerenciar, mas aí pelo menos você tentou preparar o máximo possível antes para deixar o mínimo espaço para os imprevistos, para as coisas que não estão planejadas, mas basicamente... Fantástico, eu achei fantástico, desculpa, essa tua correlação com a aviação comercial, com a preparação do briefing, eu que nunca voei acrobacia, nunca tive a oportunidade, eu só vi o Machado voar no Euroclube, vi acho que umas duas apresentações do Check Connection, eu realmente não tive essa oportunidade na minha vida, eu achei muito legal essa correlação que você fez com o briefing, especialmente a análise de Threat and Arrow Management, que a gente faz de uma forma, vamos dizer assim, profissional na linha aérea, e ela é muito legal ter essa perspectiva que você também na acrobacia, que muita gente vê como uma coisa mais solta, vamos dizer assim, não consegue correlacionar com o profissionalismo, ver como algo mais esportivo, vamos dizer assim, mas ainda existe muito e tem que existir muito mais até, inclusive, essa parte de profissionalismo e preparação e briefing, então é muito legal ouvir isso aí. O Dário Costa, que vocês já entrevistaram aí, ele era o meu chefe, de uma certa forma, lá no Air Race, e eu posso dizer que o próprio Red Bull Air Race, que está voltando agora como Air Race, ele tem uma estrutura muito similar a de uma linha aérea, ele tem uma espécie de manual de operações, ele tem uma espécie de SOP, ele tem um diretor de segurança de voo, ele tem um sistema de SMS, então essas correlações todas da aviação, elas acabam acontecendo, inclusive o pessoal acha que a coisa é criada e depois a gente tem que seguir essa papagaiada, digamos assim, mas não, é ao contrário, essa papagaiada ela nasce da necessidade de se criar determinados preceitos e determinadas barreiras que vão aumentar a tua segurança, porque ninguém está lá seja na aviação de linha aérea, seja na aviação agrícola, seja na aviação experimental, seja na aviação antiga, clássica, acrobacia, ninguém está lá para morrer, para bater um avião, para machucar a gente, todo mundo quer fazer a coisa da melhor forma possível e isso requer um planejamento, eu sempre brinco quando eu estou dando instrução, quem que nasceu primeiro, o voo ou o checklist? A gente não faz checklist porque algum chato inventou, não, o Santos Dumont ele não tinha checklist quando ele voava, ele teve que, depois que ele viu a necessidade de precisar rever algumas coisas, ele criou o checklist, então o checklist é uma ferramenta para nos ajudar, a gente tem que entender as coisas dessa forma, tudo tem um porquê, quando eu estou ministrando instrução, eu procuro sempre dar para o meu colega, a gente chama de aluno, enfim, o trainee, do jeito que vocês quiserem chamar, a ideia de porquê que eu estou fazendo aquilo, aquilo tem que fazer sentido e me preocupa muitas vezes algumas coisas que estão acontecendo na linha aérea hoje e eu não quero entrar nesse lado polêmico, mas existem algumas teorias que estão vindo que parecem que estão querendo reinventar a roda e isso aí, isso aí me preocupa muito porque já passamos dessa fase, já entendemos o porquê que aquilo não era bom, e eu acho que falta um pouco mais de diálogo na comunidade para que a gente comece a não aceitar determinadas coisas que vêm pelo sistema, então, isso aqui não é legal, isso aqui nós já experimentamos antes, não funcionou, então existe hoje pela dinâmica, inclusive da tecnologia, uma necessidade muito grande de estar sempre se mudando e inovando, ok, eu concordo, as coisas mudam, mas tem que estar faltando um pouco de razoabilidade e da comunidade dizer, peraí, calma, isso aqui já fizemos, não deu certo, vamos manter um pouco o que precisa por causa disso, porque os aviões são os mesmos, claro, existiu muito desenvolvimento tecnológico, mas basicamente o conceito ainda é o mesmo, então, por que mudar tanto, por que inovar tanto? Enfim, isso é outro papo, mas a gente acabou derivando, mas o fato é que todos esses preceitos, essas dancinhas, esses checklists, essas coisas, eles surgiram de uma necessidade de se criar barreiras para, como a gente fala, mitigar, tentar diminuir os riscos, que dependendo de cada tipo de aviação são muito grandes, então, isso depende de planejamento, qualquer tipo de aviação que a gente vá ter, ela vai precisar de planejamento, acho que esse é fundamental. Mas já valeu muito, Francis, porque eu acho que é a primeira vez que a gente consegue visualizar, por exemplo, um manual de SMS da Red Bull, por exemplo. É, existe. A gente tendo, tendo tido a conversa, não sei se era isso que eu queria dizer, com o Mirko e o Dário, a gente pôde entender um pouco como é que é a operação que eles fazem, que você fez parte, levando a nossa bandeira do Brasil com muito orgulho, mas agora vendo um piloto brasileiro explicando uma coisa que a gente não teve muito tempo de falar com ele naquele dia, é muito legal essa questão do que tem de documentação por trás dessa aviação, de coisas que vocês seguem ou que a Red Bull segue como os seus manuais e os seus preceitos de segurança. Mas eu queria falar um pouco no âmbito pessoal do teu, de ter alcançado o profissionalismo quando tu foi buscar os teus instrutores de fora. Eu li aqui em uma das referências que tu fez instrução com o russo e com o francês. Eu queria te perguntar um pouco sobre isso. Bom, nessa passagem eu fiquei voando na Tchekonexion e eu sempre quis ter um avião um dia de acrobacia porque eu sabia que esse era o caminho para eu poder evoluir. Na época de aeroclube eu comecei a competir, tomei gosto pelas competições. Primeiro porque eu acho que eu tenho uma personalidade um pouco competitiva. o que não é muito legal por vários aspectos, mas eu tento me controlar em relação a essa competitividade. Acho que eu já evoluí muito, né? A idade traz um pouco de calma para a gente. França, eu vou te dar um... Se tu quiser fazer um podcast melhor que o nosso vai ser super fácil, cara. Então tá tranquilo. Não, que isso. Então, hoje, graças a Deus, eu já... esse meu lado competitivo eu já abrandei bastante. mas... a maior competição que eu sempre tive não foram com os outros, foram comigo mesmo. Eu sou muito perfeccionista, eu sempre quis melhorar as coisas e isso é um problema porque isso nos gera uma frustração muito grande quando você não consegue atingir aqueles objetivos que você coloca. Mas eu sempre tentei fazer de tudo para melhorar, é que nem o Marcelo D2 diz que está à procura da batida perfeita, o surfista está à procura da onda perfeita, eu estou sempre à procura do voo perfeito, seja em linha aérea, seja na acrobacia. E eu procurei buscar referências, caras que eu me inspirei. E no Brasil, depois do Machado, foi o Fernando Paz de Barros. O Fernando Paz de Barros nos anos 80, 90, até 70, foi um grande ídolo da acrobacia. Foi um cara que fez muito, um cara completo, que é... quem não conhece ele talvez não saiba da bagagem que ele tem, do conhecimento, mas um cara que fazia muito e tinha um lado teórico muito bom, um cara que é engenheiro, um cara que trabalhou na administração de várias empresas aéreas, então um cara realmente completo. E esse cara me inspirou e ele me apresentou, chegou um momento que ele falou, olha, agora eu acho que tu tem que ter um coaching internacional. Falou, eu acho que tu tem que contratar um cara, eu te indico aqui um cara que foi meu coaching, que foi o Sergei Boriaki. E aí, obviamente, seguindo a orientação dele, eu fiz contato com o Sergei e trouxemos o Sergei a primeira vez ao Brasil. E o Sergei realmente foi o cara que me deu os meus fundamentos de voo de acrobacia aérea ilimitado, de competição, na escola russa, né? E eles tiveram um desenvolvimento muito grande na acrobacia nos anos 70 e 80, porque aquele período da Guerra Fria incentivava qualquer tipo de competição e a acrobacia para eles era uma modalidade olímpica. Então, eles recebiam fundos do governo, inclusive, fábricas de aviões receberam incentivos do governo para desenvolver aviões de acrobacia capazes de serem campeões mundiais nas competições para provar a supremacia da União Soviética. E daí é que nasceu o Sukhoi. Nasceram outros aviões como os IACs, mas o Sukhoi nasceu daí. O Sukhoi, a intenção era a supremacia da União Soviética na acrobacia aérea. E por isso que eles desenvolveram um produto tão bom e que dura até hoje. O problema do Sukhoi, alguém pode perguntar, mas o Sukhoi por que não existe mais? O avião é ruim e tal. Não, o problema do Sukhoi é que o Sukhoi era um avião muito caro de se fabricar que nos dias de hoje os valores dos materiais, que neles estão embutidos seriam muito altos, gerariam um avião com custo de aquisição muito alto, então não é economicamente viável, principalmente com a tecnologia que se tem hoje. E aí, obviamente, a Sukhoi, quando abriu as portas da Rússia e tal, que aí o capitalismo começou a imperar, eles decidiram parar a produção, não tinha mercado, quem é que vai querer ficar comprando avião com titânio, Kevlar, carbono e pagar um preço baixo? Aí, eles optaram por parar. Obviamente, hoje existem empresas fazendo aviões de ponta, como a Extra, como a Gamebird, que tem a mesma qualidade, só que não tem materiais como tanto o emprego de uso de titânio. Também é que, como a Rússia baseava a operação dos motores em motores radiais, hoje em dia uma operação de motor radial é custosa e complexa, requer uma manutenção, requer uma operação que demanda mais tempo. Então, por isso, a escassez e a queda dos preços do Sukhoi no mercado. Mas o fato é que é um tanque de guerra muito forte e bem operado, o cara pode voar a vida por séculos que esse avião vai durar. E aí, o Sergei trouxe todo esse conhecimento do Sukhoi, porque eles acabaram se envolvendo o avião juntos no grupo e eu tentei absorver o máximo do Sergei e sou muito grato ao Sergei. O Sergei me passou realmente os fundamentos muito grandes. Só que daí eu fiz o meu primeiro Mundial e eu conheci o Coco Claude Bessier, que era o treinador do time francês, que era muito vitorioso há muito tempo e ele estava saindo, se aposentando de ser o treinador oficial do time francês e estava querendo alguns alunos privados, assim, fora do... Porque ele era, inclusive, pago pelo governo lá na França, para treinar os caras e como ele estava se aposentando desse time, já tinha ganhado com o time por quase 20 anos, ele queria fazer um projeto novo e eu acabei sendo escolhido e não pude perder a oportunidade. Então, eu acabei tirando o bom das duas escolas, porque até hoje são muito rivais a escola russa e com a escola francesa. E eu tive a felicidade de voar com o Coco me treinando e pegar esses conhecimentos aí. Não significa que eu estou voando bem, eu ainda tenho que... Eu estou voando muito mal, diga-se de passagem, mas pelo menos eu... Na teoria, eu sei o que fazer, o problema é fazer na prática. Ô, França, quem for olhar aqui no podcast, acho que vai ver que na primeira frase tu falou sobre humildade. Então, a gente não vai falar mais sobre isso hoje, tá? Como é que foi aí ter... Tendo essa bagagem das duas escolas que eu sou da família... Minha mãe, ela tem... Minha mãe é da escola de balé, né? Então tem o Sukhoi e tem o Bolshoi, né? E tem os franceses também que mandam bem. Como é que foi tu colocar isso aí tudo nessa salada e, vamos dizer assim, aplicar, eu não sei como é que funciona, pra você fazer parte do time da Red Bull Air Race? Ou fazer... Teve prova? Como é que é? Sim, esse teve um processo seletivo, porque o Red Bull Air Race é um projeto muito bacana, né? Acho que foi uma experiência maravilhosa e eu participei do campeonato europeu em 2014 e lá eu fiquei entre os 20 melhores, digamos assim, da Europa, né? Uma das provas e tal e... E me destaquei como um cara novo que tava... Pô, esse cara tá aparecendo, né? Ele não ganhou nada, mas, pô, esse cara tem potencial, digamos assim, foi o que aconteceu. E eles precisavam também de representantes de países diversos, né? Também tem que ser humilde pra reconhecer. Também não foi só o meu avô, eles precisavam de algum brasileiro lá, eles queriam expandir o envelope deles, né? Então acho que essas duas coisas acabou chamando a atenção deles e eles me convidaram pra fazer uma seleção na Espanha, onde o Dário, que tu comentaste, era o organizador lá. O Dário foi um cara muito bacana comigo porque ele era... O Dário tem grandes habilidades com a parte burocrática, né? Então ele que era o contato muitas vezes da Red Bull com as agências regulatórias dos países onde nós íamos voar e ele montava muitas vezes o gerenciamento de risco das operações, das provas, então quando ele bateu esse recorde no túnel eu tenho certeza que mais difícil do que voar no túnel foi a papelada que ele deve ter feito antes pra conseguir bater esse recorde. E ele é o cara certo pra fazer isso aí. Então, nesse aspecto nós fomos pra Espanha e aí nós fomos em quatro pilotos e foram selecionados dois pilotos. E junto comigo foi selecionado o Florian Berger, que é um cara que eu gosto muito como pessoa e principalmente como piloto ele é extremamente talentoso. Principalmente pra acrobacia também, mas principalmente no Air Race parece que nasceu pra fazer aquilo ali. Então, é um cara que deu super certo até hoje ele vai voar pelo que eu sei nesse Air Race novo também, enfim. Então, esse processo de seleção eles basicamente ensinavam a gente como voar entre os pilots, os conceitos básicos e tinha um psicólogo todo o tempo junto nos analisando porque como nós éramos representantes da marca obviamente nós tínhamos que ser boas pessoas que é mais ou menos a relação que eu tenho com o Hangar 33 hoje. Então, acho que a Hangar a gente tenha desenvolvido esse trabalho juntos aí por tanto tempo e se Deus quiser longínquo só por causa das minhas qualidades como piloto eu acho que a qualidade característica humana como pessoa acho que ela conta muito também. Então, esses valores também foram analisados lá no processo seletivo. E aí eles acabaram me convidando pra fazer as corridas. Pra fazer uma longa história que a gente pode até falar mais sobre esse desenvolvimento mas já pulando pro fim acabou que eu não tive resultados como eu gostaria talvez por uma questão técnica não consegui me desenvolver tecnicamente como eu gostaria mas também um fator que contou muito é que eu voava na linha e naquela época a Bianca me ajudou bastante mas não tinha como fazer milagre eram oito folgas por mês e tu te vira com as oito folgas então ficou muito cansativo pra mim eu lembro que eu chegava na corrida sempre cansado teve uma corrida em Abu Dhabi que eu fiz como tripulante como P.A.C. no voo Guarulhos Buenos Aires Santiago Miami saí fui correndo tomar um banho no hotel em Miami voltei peguei um avião Miami Doha Abu Dhabi tudo na sequência sem descanso cheguei em Abu Dhabi no finalzinho da tarde dormi direto capotei na cama acordei seis horas da manhã do outro dia já pra começar a fazer o treino a cinquenta pés da água a duzentos nós entendeu então chegou uma hora que eu falei isso não está certo chega a ser até perigoso não está dando certo não está legal e eu acho que um pouco dos meus resultados também era um reflexo disso mas não estou também tirando não tem a dúvida a gente sabe assim que a gente é acostumado com o Brasil ser um país de dimensões continentais e tem várias coisas boas do Brasil ser onde é e do jeito que é mas é um país que é considerado longínquo de centros onde as coisas acontecem então a maioria claro a gente teve edição da Red Bull Air Race no Brasil mas os treinos e a maioria das outras coisas desses eventos são em outros lugares do mundo então imagina tu pegar jet lag voo noturno pudesse ser a primeira classe mais confortável do mundo tu ia chegar com o teu fisiológico comprometido então isso aí não é nem desculpa é mais uma relação da aviação comercial a gente está falando sobre a questão fisiológica fadiga quando a gente imagina a gente vê vocês voando ali na Air Race e fazendo as piruetas passando e a gente não imagina o que tem por trás a gente imagina que vocês acordam e beleza vamos lá voar assim como o passageiro normal não imagina como é que é o passageiro que embarca no 330 não imagina como é que é a rotina de vida do piloto se o piloto passou fuso e não passou fuso e tal é um universo que a gente também não tem quem acompanha por exemplo as redes sociais do Dário e o Francis com certeza também porque o Francis é 10 anos mais velho que eu e dá pra ver já na lata vamos dizer assim que vocês são pessoas fit vocês têm um comprometimento com o seu organismo muito mais alto do que eu tenho absolutamente com certeza e isso a gente sabe quem vai voar o madrugadão como é que você vai fazer uma boa academia uma boa corrida você não faz claro então assim claro que tinha por exemplo um dos motivos com o qual eu durei tanto tempo até nessa partida foram dois anos porque eu olhava pro Christian que é um cara muito bacana hoje se não me engano ele tá voando pra Game Bird mas ele era chileno esse piloto dos Halcones e ele também saia do Chile também faz as viagens e só pra constar como nós estamos da Challenger essas viagens todas eram feitas de econômica então isso tem uma diferença vocês que viajam bastante vocês sabem tem uma diferença e aí eu falava pô mas o cara tá indo eu tenho que ir bem também só que pô o Christian tinha outro cenário ele não tava na linha aérea ele tava já aposentado da força aérea então ele tinha muito mais tempo pra administrar melhor essa carreira dele no Air Race eu era toga sempre correndo um lado pro outro e fazendo tudo enfim então digamos assim eu não vou chamar de frustração porque graças a Deus não tive frustração na minha vida deu tudo certo mas uma coisa que eu gostaria de ter feito melhor se vocês me perguntarem era isso eu gostaria de ter criado aquelas corridas eu gostaria de ter trazido títulos pro Brasil e enfim mas mas o Francis quando você tava você tava falando pra gente a pergunta do Félix anterior né de você contratou o coach pra você se profissionalizar mais e atingir outro nível e foi o que te levou né a Air Race mas você falou com uma naturalidade daquilo mas ao mesmo tempo você continuava voando na comercial né então tudo isso você fez toda essa parte de preparação você fez enquanto cumprindo uma escala de aviação comercial né então é bom contextualizar isso aí porque a pessoa pode imaginar pô o Francis ficou contratou um coach ficou lá três meses voando todo dia dando pirueta no céu três meses entendeu e não era isso né cara era você tinha vamos dizer a sua escala era dobrada era a escala da comercial e tinha que cumprir os seus objetivos pessoais também né que acabaram virando também uma certa forma objetivos profissionais né ao mesmo tempo a partir do momento que você entra pra Red Bull Air Race né e chegou e cumpriu isso pra que nem eu falei antes né você levou a bandeira do Brasil e fez e representou né eu acho que isso aí é dadas as as condições que tu teve pra fazer o teu melhor com certeza tu fez o teu melhor isso pra gente é um motivo de muito orgulho com certeza e eu graças a Deus eu voei sempre seguro sempre tranquilo e acho que mais importante todos os meus colegas lá sempre entenderam as minhas questões técnicas e sou bem digamos assim respeitado por eles até hoje então acho que esse é o meu maior reconhecimento né poder tá com eles e ter uma relação boa com eles mas acabou que acabei me destacando daí depois na acrobacia muito bem né então isso aí acabou eu sou muito feliz eu tive momentos que são inesquecíveis pra mim na acrobacia onde eu consegui posições que nem eu vou ser bem honesto conseguia visualizar não que eu não quisesse mas é que a gente quando faz uma estratégia né numa competição a gente tem que ter noção da realidade né não adianta eu querer achar que agora só porque eu começo a jogar golfe amanhã eu vou virar o Tiger Woods não não é assim então eu sempre tive muito claro a realidade mas como eu disse pra vocês acabei conseguindo o resultado na acrobacia aérea mundial que eu nem eu mesmo apesar de eu achar que se eu tivesse a mesma condição de determinadas pessoas eu conseguiria mas não imaginava que na minha condição de brasileiro e principalmente trocando de avião do jeito que a gente troca né porque isso é uma coisa que acho que vale a pena colocar aqui uma grande barreira pra todo brasileiro né é espero que isso mude e tá começando a mudar porque tem alguns brasileiros aí como a Juliana que tá morando no exterior e já tem o seu avião no exterior então isso aí vai facilitar pra ela o que é uma coisa muito boa pra nós e pro Brasil inteiro mas de maneira geral a grande barreira do brasileiro é que a gente sempre voa ou treina em condições mínimas no Brasil depois vai pra uma competição internacional e tem que alugar um avião e aí você chega lá e é tudo completamente diferente do que você tava acostumado e aí num time frame muito pequeno você é obrigado a se adaptar naquilo então essa é uma das grandes barreiras né e aí e mesmo com com essas barreiras eu consegui atingir esses resultados que eu falei pra vocês mas a experiência do Air Race pra fechar aí uma coisa que eu acho que é interessante dizer é que não é só eu eram todos os pilotos muitas vezes os lugares que a gente operava eram lugares digamos assim não preparados pra campo de aviação né eram por exemplo Ascot era um circuito era na reta da cancha dos cavalos é que a gente operava a decolagem em pouso então um lugar estreito um lugar com uma pista curta né e a gente decolava mas tava sempre muitas vezes na corrida mais preocupado com o pouso na volta do que do que a corrida em si eu falei pô não posso quebrar na volta agora né e onde que era isso perdão basicamente tudo a maioria dos lugares das corridas tinham pistas assim improvisadas né por exemplo Ascot na Inglaterra era assim no Japão a nossa pista era do lado da baía de Shiba que era na verdade um parque onde as pessoas caminhavam e eles pegaram aquele asfaltinho ali onde o pessoal caminhava na beira da água e fizeram uma pista botaram os hangares ali e fizeram uma pista então todas as pistas basicamente né nós na Challenger tínhamos uma moleza de vez em quando como a gente era novo e os aviões eram da Red Bull e eles não queriam expor tanto eles acabavam de vez em quando colocando a gente num outro campo tá aí de verdade com pista mas mais da metade das vezes a gente operou junto com o pessoal da Master nessas pistas improvisadas e esse era o grande desafio porque mais do que ganhar uma corrida ou perder o importante era a operação segura naquela atividade ninguém quer quebrar um avião ninguém quer expor tá aí mais uma novidade eu não sabia pois é esse é um dos bastidores bem interessantes e eu queria também eu queria saber um pouco de você Francisco a parte mais íntima sua de ter participado a parte emocional a gente falou um pouco da parte técnica como é que é a preparação quais foram os desafios as dificuldades a tua autoavaliação mas eu queria saber assim cara o que que veio na tua cabeça o que sentiu o que que passou ali no teu sangue naqueles momentos que a gente tava vendo você na televisão aqui você tava se preparando pra fazer a corrida você falou assim cara eu tô aqui correndo na Red Bull Air Race eu vou fazer essa corrida o mundo inteiro tá assistindo o que que foi esse sentimento dentro de você essa experiência desses dois anos que você passou o que que você pode dizer pra gente em termos mais sentimentais o que que isso trouxe pra tua tua vida bom em primeiro lugar uma pergunta que eu me sento um analista assim você tá me pronunciando uma sessão de análise mas assim não eu não quero ser parecer arrogante mas na verdade não tinha muito tempo pra isso porque a gente tava sempre focado na questão técnica na corrida como eu falei no pouso no vento tal que não dava tempo pra sentir nada era tentar se focar tecnicamente o máximo possível mas obviamente eu não sou hipócrita existe o sentimento da gente e o sentimento da gente normalmente acontecia antes da corrida ou depois normalmente antes era um sentimento de expectativa eu sou sincero com vocês eu nunca me via assim como uma celebridade esporte não a minha cobrança pessoal sempre quem me conhece de perto sabe foi sempre tão alta que eu não não tem espaço pra isso eu queria sempre melhorar era ganhar enfim e isso hoje eu vejo com mais tranquilidade após alguns anos que me gerou um pouco de frustração principalmente após as corridas porque eu ia pra casa e falava pô mas o que eu fiz que eu posso melhorar e aí eu sentava e planejava e via vento tal e debriefing pessoal que nem a gente faz um debriefing na linha aérea no simulador tal a mesma coisa eu fazia em casa e o objetivo era melhorar mas enfim tinham outras coisas acontecendo na minha vida um detalhe pessoal já que fez parte do nosso briefing contar algumas coisas pessoais a minha filha tava pra nascer e eu tava no Japão eu tenho uma filha só a Helena que é um amor da minha vida e ela eu não sabia se ela nascesse um pouquinho antes eu ia perder porque eu tava no Japão correndo claro que eu não pensava nessas coisas lá o foco era era voar era correr enfim mas isso fez parte da minha vida e aí esse turbilhão todo voando e voando na linha aérea voando na avianca e ajudando um cara que pra mim é uma referência é um colega mas eu acho que a gente tem que dar o mérito porque não é de dar o mérito depois que passou depois o cara morreu depois que se aposentou não a gente tem que dar o mérito pras pessoas hoje vocês tem um mérito grande de estar conseguindo levar bastidores da aviação pra esse pessoal que tá começando pra incentivá-los assim como nós fomos incentivados por figuras então isso é mérito de vocês fica aqui meus parabéns por isso que eu vim aqui falar com vocês porque eu também acho que não tem muita coisa pra falar já falei demais mas Félix até sabe que eu fugi um pouco assim mas enfim nada é a vontade cara é pra gente bater esse papo pra quem não sabe ainda é a primeira vez que eu tenho o privilégio de conversar com o Francis o Conrado já conheceu o Francis antes e a gente aqui tá oficialmente vestindo a mesma camisa mas mesmo se não tivesse a questão da Hangar 33 a gente estaria aqui talvez tendo esse mesmo bate-papo até porque a gente ainda tem que falar um pouco sobre sobre a Hangar pra encerrar pra explicar porque realmente tem tantas coisas pra falar sobre os pontos altos da tua carreira que com certeza a recíproca é verdadeira porque tu é um cara que traz bastante estímulo pras pessoas que tão vindo atrás e uma das a gente sempre fala que o farol de pouso ele é pra isso é pra iluminar uma pista escura então hoje tu é o cara que tá iluminando a pista escura desse pessoal que tá até aqui ouvindo o que a gente tá falando e a gente poderia pelo menos dobrar aqui o nosso etops e não tem roteiro né Félix a gente vai a gente vai pra onde a gente sente que o papo deve caminhar mas o francês tivemos vários episódios de três horas aí e o pessoal vai ouvindo o picado sem problema e viu francês deixa eu tentar reformular a minha pergunta talvez ela não foi assim muito adequada porque eu foquei muito no momento em que você tava ali participando assim ó eu quero fazer uma analogia talvez não sei você pode me dizer melhor se ela é boa ou não passou pela minha cabeça enquanto você respondia vamos dizer existe um um atleta né que ele é um professor ele é envolvido com atletismo tá uma pessoa do atletismo ele tá num clube ele dá aula ele treina ele ganha vida como atleta de salto sei lá à distância ele tem um nível máximo daquele daquela atividade que ele faz que é as olimpíadas né então um atleta que tem a vida dele a rotina dele e tal que consegue atingir é é esse status de estar numa olimpíada obviamente que ele chega lá sabendo das próprias limitações e que a competição é difícil mas ele sempre vai chegar tentando fazer o melhor eu imagino que um atleta nesse nível que chega o mais longe possível dentro da realidade dele ele não consegue no momento aproveitar né todas as emoções é que envolvem estar numa coisa que ele visualizou e objetivou porque ele tá tentando competir da melhor forma possível e possível e ele por não atingir o objetivo que ele gostaria ele se frustra e eu imagino que obviamente isso impede você de viver a emoção de estar numa coisa que você provavelmente visualizou e você sonhava estar mas após fazer parte disso hoje né olhando pra trás sabendo que você conseguiu chegar nos jogos olímpicos né da modalidade que é a tua paixão vamos dizer assim talvez é esse sentimento que eu quero que eu quero saber eu tenho realmente uma curiosidade genuína de ouvir você falar assim o que foi ter o que foi ter atingido esse patamar não tô falando da questão de ego não tô falando da questão interna mesmo sabe como você é uma realização de um sonho e o que que isso foi na sua vida né como isso atingiu você como pessoa a tua vida e como isso refletiu nas tuas emoções e no no segmento do que você quer fazer pra frente obviamente é muito bacana mas sendo bem honesto eu nunca pensei muito nisso porque os meus objetivos ainda na minha concepção não foram alcançados eu tô na briga e muita briga pela frente então eu tô muito mais focado em melhorar agora e melhorar muitas vezes não significa necessariamente estar treinando não é como bolar uma estratégia pra que eu possa atingir o objetivo então por exemplo esses últimos dois anos com covid com o fato de eu estar voando no exterior tal obviamente o meu treino de acrobacia diminuiu bastante né e mas não significa que parou é um hiato que eu tô me reformulando gerando condições pra que daqui a pouco eu possa voltar mais forte essa essa é a mentalidade é quando eu tava falando e qual é o objetivo então talvez a pergunta seja então essa qual que é o objetivo o objetivo é melhorar mais nas competições internacionais de acrobacia e isso é o que a gente tem em comum com a hangar né não sei fazer propaganda mas já fazendo a hangar tá sempre querendo melhorar e eu vejo isso nas próprias roupas que eu visto e tal eles estão sempre querendo a qualidade hoje é bem melhor do que quando eles começaram então talvez a nossa proximidade seja exatamente essa a visualização da busca pela melhora da busca pela qualidade um cara que eu queria dizer junto com vocês que é um tem que ser reconhecido eu sei que vocês já fizeram um podcast com ele é o João Carlos Medal meu colega muito amigo mas ele é uma referência não adianta ele é um cara acima da média quem o conhece tem gente que não gosta muito dele mas enfim nós não estamos unânimes nunca ninguém é unânime mas ele é uma sumidade em tudo que ele faz porque botar a mão pode ficar certo que vai dar certo porque ele é um cara extremamente dedicado competente com características cognitivas e intelectuais diria até acima da média então é uma referência que tem que ser homenageada e voltando para a sua pergunta agora para fazer o fechamento o objetivo é esse é melhorar nas competições internacionais de acrobacia então o meu foco continua sendo esse talvez num modo sleep mas esse modo sleep é que nem uma corrida de fórmula 1 muitas vezes tu é obrigado a deixar os caras te passarem conserva os teus pneus ali que depois nas últimas voltas tu vai dar o gás é mais ou menos isso ô Francis a gente falou do medal mas eu queria dar um salve também para o Renato Ozon que ele sempre acompanha os nossos trabalhos aqui e por questões do medal ter trabalhado aqui com a gente em alguns dos cursos que a gente faz paralelamente eu tive a oportunidade de conhecer o Ozon e o Ozon sempre fala tem que trazer o Francis para trabalhar e participar junto do projeto então eu queria dar um alô para o Ozon também porque ele citou e falou várias vezes no teu nome o Ozon já transpassa a condição de piloto já é uma lenda da aviação então o Ozon é um personagem da aviação já é muito querido ele merece um podcast só para ele contar as histórias dele e vai ser um podcast tenho certeza muito divertido quando vocês fizerem esses me avisem que eu quero escutar porque vai ser muito legal tá combinado maravilha um abraço para o Ozon vamos terminar então falando sobre Hangar eu queria porque eu sou um embaixador júnior vamos dizer assim da marca e tu é o embaixador master da marca tem o outdoor lá não é para menos né cara tipo tem que tirar o chapéu mesmo mas vamos como é que o Francis explica para alguém o que que é Hangar 33 Hangar é paixão seja ela pela aviação seja ela para o carro para o automobilismo paixão quando a gente tem uma paixão a paixão ela faz o coração bater mais forte e eu acho que isso é o que me atrai para a aviação até hoje eu estava comentando com um colega e esse sentimento eu sei que todo mundo que voa seja no seu aeroboeiro ou no seu 380 enfim vai entender quando a gente chega para voar de manhã cedo o avião está lá nos esperando e a gente olha o coração da gente bate mais forte independente da gente ter acordado 3, 4 da manhã independente da gente estar chateado com a escala independente da gente estar chateado com o safari enfim isso é o que move e a Hangar nasceu da paixão do idealizador da Hangar e ele está virando uma realidade já virou uma realidade eu acho que esse é o grande exemplo então quando você tem uma paixão briga por ela claro que ela não pode ser uma paixão efêmera eu já disse até em um outro entrevista uma vez que as paixões normalmente são passageiras os amores eles ficam então é mais do que uma paixão é um amor é um amor pela aviação e esse é o meu amor pela aviação e a gente tem essa coisa em comum com a Hangar e que vocês têm também porque eu sei que pô vocês também cumprem escala e vocês na folga de vocês estão fazendo podcast e eu sei que por motivos puros porque hoje em dia tem a tecnologia a gente tem que se adaptar ela é uma coisa boa desde que bem usada e tem muita gente que usa a tecnologia hoje para virar celebridade porque o objetivo não é técnico da paixão é virar celebridade eu sei que no caso de vocês não é isso e nunca foi a minha motivação também virar celebridade vocês falaram isso no início até nosso warm up não é eu sou um cara simplesmente apaixonado por avião como qualquer outro que já passou pelo programa aqui e que qualquer outro que está escutando e que briga forte e se dedica para fazer da sua paixão aquilo para a sua vida com tanto amor que quer sempre buscar a perfeição então quer sempre se aprimorar enquanto isso for bacana e saudável eu estou dentro o dia que isso me gerar uma frustração maior do que a minha paixão e o meu amor eu vou estar fora e eu tenho certeza que hangar é a mesma coisa enquanto a paixão e o amor é tão forte que nos leva para frente e nos faz melhorar eu sempre quem me conhece isso não é demagogia de podcast sabe que eu uso as roupas de hangar diariamente quem sempre me vê me vê de roupa de hangar a minha mulher disse que é porque primeiro porque é de graça segundo que eu não tenho que escolher porque eu não tenho paciência para escolher roupa ela falou com a minha eu acho só que não é porque eu curto as roupas mesmo elas são baseadas em aviação e tal então para mim é uma honra representar a hangar e é uma honra representar a Lissul também que é uma empresa de 50 anos que sempre me apoiou e que sempre mexeu com aviação apoiou já vários outros pilotos famosos de acrobacia no passado então eu fico muito feliz de falar também na Lissul porque também agrega esses valores de aviação de paixão de conceito técnico de voo de arte de voo eu sempre digo isso quando você gosta muito de voar e vocês vão me entender porque vocês podem ver isso no insinuador tem caras que voam tão bem e gostam tanto daquilo que fazem que aquilo ali já não é mais nem voo ele vira arte a coisa flui tão bem tão natural tão folas smooth você fala cara isso aqui é top entendeu o cara pode dar o que for de pane acumular o que for e o cara tá lá na ponta dos dedos voando e fumando um cigarrinho se desce tranquilo porque ele faz aquilo com amor com paixão e sempre buscando o melhor então acho que essa é a aproximação da marca e a minha pessoa são as coisas que nós temos em comum é isso aí e esse é o Francis Barros aqui no nosso podcast no seu podcast da segunda-feira é claro é uma honra imensa ter você aqui porque conforme a gente disse a gente sabe que o nosso público é bem pequeno é bem reduzido e a gente que nem o Francis disse nosso objetivo não é ficar famoso com isso porque não é possível isso acontecer porém a gente atingiu o nosso objetivo e você que tá nos escutando aí atingiu o seu objetivo de chegar até aqui no final e ter o êxito que é conhecer esse cara bater esse papo e refletir e aprender um pouco sobre a trajetória de cada um e é pra isso que a gente tá aqui é pra isso que existe um podcast porque a pessoa que tá lá ouvindo ela vai fazendo a sua cognição e ela se sente parte da conversa porque somos aqui um grupo de aviadores conversando e quem tá aqui nos escutando tem esse mesmo sentimento e a gente sabe que na organização lá da Hangar 33 as pessoas que estão envolvidas com a operação tanto aérea quanto da operação da confecção elas conseguem assimilar muito bem esse tipo de paixão e amor que o Francis falou e é claro a gente tem que agradecer também o pessoal da Realizar assim como o Francis falou da LSU inclusive a gente podia convidar alguém da LSU né Francis pra fazer um grande papo aqui eu acho que fica a sugestão as histórias da LSU são muitas principalmente na desenvolvimento da aviação do Paraná e fica a sugestão eu já dei várias sugestões de podcast aí com certeza vou virar assíduo eu queria aproveitar a oportunidade também e falar pra quem tá escutando porque eu sei que os ouvintes são bastante heterogêneos tem desde o cara que tá começando ao aviador de linha aérea extremamente graduado checador enfim fazendo parte da administração de alguma empresa que eu tenho certeza que o que nos une aqui hoje é exatamente essa paixão por aviador que todos nós temos e é uma coisa muito bonita nos dias de hoje onde a sociedade se questiona sobre várias coisas né a gente vive um momento de transformação e essa transformação seja em qualquer campo eu vejo ela acontecendo pelo desenvolvimento tecnológico essa é a grande mola motivadora de tudo que tá acontecendo ao nosso redor nós somos testemunhas de uma assim que teve a revolução industrial né século XVIII a gente tá tendo uma revolução tecnológica eu tenho certeza que os livros não vai ter mais livro né mas o que for ensinado pras pessoas no futuro é exatamente em termos de história essa revolução tecnológica que a gente tá vivendo e que tá mudando as relações até de como a gente interage olha que coisa louca cada um num país se a gente vocês estão escutando mas a gente se enxerga aqui como se fosse anos atrás os Jetsons né aquele desenho animado que o pessoal assistia na década de 80 então isso é uma realidade hoje o desenvolvimento da aviação vai pra esse caminho com certeza dos drones não tem dúvida nenhuma disso e em pouco tempo a gente vai estar vendo esses drones aí conectados a mobilidade urbana e isso aí vai revolucionar o sistema de transporte humano né pode ser que alguém me conteste né mas eu a mobilidade urbana esse conceito de drone pra mobilidade urbana ele já é uma realidade ele vai estar em pouco tempo aí revolucionando o transporte urbano humano né e isso aí já é uma realidade e isso aí vem com coisas boas como tudo na vida e vem com coisas ruins e a gente vai ter que ter a resiliência né a capacidade de adaptação pra conseguir enxergar isso isso aí muitas vezes leva tempo as próprias redes sociais né as mídias sociais são a maior prova disso a rede social é uma coisa boa é uma coisa muito boa mas ela tem que ser usada da forma correta e o problema é que o ser humano ainda tá se adaptando tá se educando em como usar corretamente essas ferramentas né então na aviação não vai ser diferente eu acho que não pensem que vai ser diferente a coisa ela tá mudando muito rápido e a gente vai ter que se adaptar não tem jeito sem dúvida poxa o Félix eu também quero deixar meu agradecimento aqui pro Francis e dizer que a gente teve esse papo aqui foi uma aula magna de um ponto de vista muito é sério de um ponto de vista muito interessante muito objetivo sabe eu às vezes sou um pouco prolixo e gosto de de puxar um pouco pelo lado emocional e eu gostei muito da tua resposta quando eu te perguntei sobre ter atingido um certo ápice né e você dizer assim não o objetivo não foi atingido eu tô atingindo tô atrás do meu objetivo e o objetivo é sempre o próximo né e cara eu achei isso muito fantástico a sua perspectiva porque isso é uma coisa que todos nós podemos aprender desse teu ponto de vista que não importa onde a gente chegou o que ficou pra trás é passado né e a gente tem que buscar sempre o próximo passo né e o próximo passo é o que nos motiva né e como a gente atinge esse próximo passo você deixou uma frase cara que é muito bonita eu vou guardar pra mim espero que as pessoas escrevam assim né e vejam essa frase todos os dias é tanto amor que eu busco a perfeição que me faz buscar a perfeição né poxa eu acho que essa frase resume o que o que foi esse nosso bate-papo acho que resume muito quem você é e a gente pode ver que em todos os seus pontos de vista em tudo que você tenta passar você tenta passar essa ideia de de perfeição essa ideia de comprometimento e eu acho que isso é um ensinamento muito importante pros aviadores né isso muito mais do que o teu status de celebridade dentro do mundo da aviação eu acho que essas palavras são realmente um ensinamento que as pessoas se puderem absorver vai fazer um efeito muito grande na vida delas como fez pra mim agora ouvindo você falar e eu te agradeço e eu vou levar isso assim vou refletir bastante sobre isso e agradeço demais você ter aceitado o convite ser já um parceiro nosso né e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais e trocar ideias que tenho certeza que as pessoas já esperam que a gente faça mais um episódio e possam ouvir mais de você muito obrigado Francis obrigado Conrado eu que agradeço essas palavras vindo de você fazem o meu dia porque todos vocês são profissionais bem qualificados bem posicionados destaques não pelo podcast mas eu sei que vocês são destaques dentro das empresas que vocês vão e com esse nível todo que vocês têm receber esse reconhecimento realmente a gente fica muito feliz muito orgulho mas eu parabenizo vocês acho que vocês estão ajudando muita gente porque muitas vezes num bate-papo desses numa conversa num insight desses que alguém fala não mas peraí vou fazer isso e aí modifica a sua atitude e vai pra frente e chega nos seus objetivos e eu acho que a gente só consegue atingir uma felicidade plena quando todo mundo está feliz não adianta você estar feliz só e o resto está todo mundo emburrado se eu brinco em casa não adianta eu estar feliz só se a turma está contra mim então de vez em quando a gente tem que ceder tem que dar um passo pra trás essa essa questão da mudança que tu havias mencionado foi justamente o que fez esse podcast existir porque quando a gente viu na pandemia também era uma coisa que ninguém imaginava se bem que se imaginava mas a gente não imaginava que a gente ia passar groundiou a frota groundiou todos nós aviadores a gente teve que encontrar maneiras de poder ter esse contato pessoal porque o ser humano é sociável é social não somos é necessário que a gente tenha esse contato com as pessoas e a gente está fazendo isso de uma maneira online aqui e de uma maneira gravada pra quem está nos escutando e esse storytelling justamente acontece e a gente volta e meia recebe um feedback positivo de ah nossa escutei o episódio do Francis e deu um clique e eu fiz exatamente isso que tu falou que é pensar em alguma repensar ou tomar um rumo diferente ou tomar a rédea da minha vida em relação a alguma coisa pra ser pra atingir onde eu quero chegar com planejamento e com dedicação Francis Barros um privilégio a gente espera ter você de novo sempre aqui as portas estão abertas ou o canopi está aberto pra você pular aqui e fazer o que quiser qualquer hora tá bom na hora que você quiser eu que agradeço fica o meu abraço pra todos vocês mais importante bons voos e é isso aí vamos tocar pra frente que tem muita estrada pra todo mundo ainda com certeza o Gui teve que se ausentar mas ele manda um abraço pra todos vocês aí e é isso aí mais um episódio agora com representatividade em peso da H33 então um salve pra todo mundo da equipe tanto da parte de voo quanto da parte da confecção você que já sabe mas não custa lembrar entre lá no e-commerce e use o cupom de desconto BORN2FLY e um salve para os nossos amigos também apaixonados pelo que fazem lá na escola Realizar que é uma escola de primeira qualidade no município de Torres lá na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina Félix aqui encerrando e a gente se vê na semana que vem valeu um abraço tchau 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 Tchau